Às vezes a gente tem padrões que se repetem na nossa vida. A gente muda de emprego e o padrão parece que segue a gente. A gente sai da casa dos pais, entra em outra casa, em outra família, e os padrões estão ali também. Por que será que para onde quer que a gente vá, a gente se leva a si mesmo? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Continuando aqui com a nossa série sobre o desafio relacionamentos, hoje a pergunta veio através do nosso formulário. E quem perguntou foi a Bruna Nazari Zucchinalli. E a pergunta dela foi exatamente essa. Por que os padrões se repetem? Então, vamos lá, né? No vídeo anterior, eu comecei a falar sobre uma lei importante dos relacionamentos, que é a lei do aprendizado. E eu disse assim, a gente sempre está aprendendo com o outro, porque o nosso olho não olha para dentro, só olha para fora. A gente precisa ver, através das outras pessoas, onde é que a gente tem que trabalhar a si mesmo. Então, até aí, se você só assistiu o vídeo anterior, você entende por que os padrões se repetem. Talvez seja porque você não está prestando atenção naquilo que precisa ser trabalhado lá dentro de você. Então, procura ver a outra pessoa, não como o inimigo, não como o agressor, não como aquele que engatilha a sua reação, mas como alguém que está ali, colocado por Deus para te ajudar. A realidade sempre é muito mais amorosa e feliz do que a gente imagina. Então, vamos mudar um pouquinho o olhar. O outro está ali para nos ajudar. Como é que a gente faz, então, para detectar melhor o que é que a gente tem que mudar dentro? Onde é que a gente tem que olhar para dentro numa relação? Lembrando que, na lei do aprendizado, o outro funciona como seu espelho. Se é assim, pense em tudo aquilo que você gostaria que aquela pessoa que você está vendo ali fora te desse. Como você gostaria que ela se comportasse com você? O que você gostaria que ela te dissesse? E qual o conselho que você daria para ela? Ah, você deveria agir assim, assim, assim. Ou você não deveria se comportar dessa maneira, assim, assim, assim. Pegue uma folha de papel e coloque nessa folha de papel todos os conselhos que você daria para essa pessoa. Coloque também tudo aquilo que você gostaria que essa pessoa fizesse por você. E aplicando a lei do aprendizado que diz que o outro está ali para te ajudar, saiba que ele está. Os conselhos que você deu para outra pessoa, tente aplicá-los com você mesma e na sua vida. E o modo como você gostaria que o outro agisse com você, haja você com você mesmo. Porque todos nós, seres humanos, nós somos praticamente dois em um. Nós somos os seres mais paradoxais que existem. Por quê? Porque nós somos o ser que já é eterno, que já é perfeito, que não tem nada para aprender nessa terra, que já é o puro amor, a mais profunda paz. E esse ser vive uma existência complexa, que é a existência do ser humano. numa multiplicidade, tem um cabeção cheio de pensamentos, tem um monte de emoções, tem as relações, tem tudo isso. Então, como é que a gente olha para o outro como o nosso professor? Com esse olhar que diz assim, eu sou este ser, e é este ser que toma conta de mim. Então, tudo aquilo que eu quero que o outro faça por mim, eu faço por mim. Tudo aquilo que eu quero que o outro se transforme e seja, eu me transformo e me torno aquilo. E quando isso acontece, eu posso apostar o que você quiser. Todos os relacionamentos se transformam, a sua vida toda se transforma, uma a uma. Lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que você tem de reclamação nos ouvidos da outra pessoa, tudo aquilo que você tem de conselhos para a outra pessoa, tudo aquilo que você tem de desejo, de necessidades do outro em relação a você, não pertencem à pessoa. Pertencem a uma folha de papel, a um caderno, onde você escreve, e através desse caderno, você trabalha a sua autotransformação. E só assim, quando a gente se transforma, o mundo se transforma e os padrões se quebram e não se repetem. Ok, gente? Você curtiu o vídeo? Deixa aqui um gostei para mim, deixe seu comentário. Se você tiver perguntas, sugestões de vídeos, use o nosso formulário, que está aqui no descritivo do vídeo. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!